E eles já estão ali debaixo, ó. É, eles só encostam o dinheiro e não fazem o selecionamento. E essas duas ali que estão comprometidas. E um alarme. E o sanitário, observe a sinalização. O desistir do travamento da porta. Este é o controle, será sinalizado a viajar. E o controle, será sinalização.